As trilhas noturnas! Agora abriu a limpeza! Isso aqui precisa frear sendo uma urgência, né? Vamos passar na casa minha e falar velho, vamos pedalar velho! Chega de mimimi! Chega de mimimi! É... Chega! É... Cuidado aí, ó! Vamos baixar lá! Vem cara! Uhuu! Uhuu! Cuidado demais! Você viu? Já entrou! Já entrou!